Eu sou Senhor passageiros Apertem os cintos por gentiliza Porque agora o bagulho vai ficar meio tenso É a verdade É que Deus é bom, diabo é ruim Filha da puta Eu já consegui tentar explicar Cê não me escuta Raiders me odeiam e eu falo Então me chupa Pena que você é tão fraco tipo uma puta I just wanna figure it out He's who just hate me But my head is shaking so fuck Let's take some codeine I don't really care about what you think about me I just keep singing all day Fuck the police I'm taking you, drag you for inspiration Please don't say shit You had a lot of expectations I have a good girl in my arms So please don't text me You are frustrated because I'm beautiful Bitch I don't really care about what you think about me É que Deus é bom, diabo é ruim Filha da puta 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 O que é isso?